É só pra mim não ativar sem querer. Ah, entendi. Beleza. Bota tu aí, ô. Caraca, achei que você já tava colocando. 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 Cadê, Arthur, que tu não botou? Ah Deve ter colocado mais grupos para essas armadas também Vocês não tem sigla? FAB Verdade Eu não escutei, pô Eu achei que ele já estava escrevendo, geralmente ele e meu P2, ele que sempre escreve Nada Nenhum movimento, nada Faltou a do Campinho Campinho não é PCC, pô Não, Campinho que é PCC, pô Então, Campinho que é PCC A do Campinho é a de baixo ali, ó Atrás, atrás dele Não, eu só falei, faltava do Campinho, eu só falei isso Sei pelo meu passado, eu tive problema com esses caras já Eu já fui do PCC Sem movimento Sem movimento Sem movimento Sem movimento Sem movimento Sem movimento Sim senhor Isso Sem visão de nada Mano, onde é que esse vagabundo se enfiou Se ele tiver apatatamento a gente não acha São dois policiais militares Deixa que eu escreva, Arthur Sim senhor Três PMIJ e um Não, é dois Achei que é que a toca ou queira Ele tava fazendo um negócio aqui na área, por isso que eu demorei E aí E aí E aí E aí Eu acho que pro lado onde era a Colômbia, acho que ele não deve estar, né? Eu acho que ele não deve estar. É complicado, a gente não tem nenhuma pista sobre a localização do suspeito. Eu acho que ele não tem nenhuma pista sobre a localização do suspeito. Tá. Tá limpo. Tá limpo. Tá limpo. Tá limpo. Tá limpo. Tá limpo. Ele tá online? Tá online. Tá, eu vou tomar um café, eu vou tomar um banho então e eu vou entrar pra nós procurar ele. Tem um carro ali, é... É, é o... Aqui embaixo, aqui ó. É o mec. Era o cúmplice dele. Se ele veio pra cá que tem alguma coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vá! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não. Você não vai ficar em casa? Não. Não. Quer que eu fique no morro ou que eu vá pro outro lado mesmo? Rapaz, já fui jogador pro de sniper no BF. Não sei se isso vai ajudar alguma coisa aqui. Sim, senhor. Tô cobrindo aquela loja, mas é uma loja de tatuagem. Não acredito que ele vai tá lá dentro, não. Mas sabe qual que é engraçado? Que ele... O mecânico veio do nada, desceu do carro, não fez nada e voltou. Ele desistiu de alguma coisa. Eu acho que ele veio tentar fazer tatuagem, aí ele viu que ele tava com uma blusa e agora não vai fazer. Eu tenho quase certeza que esse mecânico vai tentar entrar no PCC agora, porque fez essa ação conjunta. Esse mecânico aí também já foi do PCC, mas... só eu. ... ... ... Permissão para disparar sem que tiver visão do alvo, senhor? Ok, a lojinha está para a direita do helicóptero, embaixo, a suburba, está ok, já, já. Ok, já, já. Não consigo ver a bandeira do Brasil, mas não dá para enxergar onde ele está, não. Ele está em algum lugar escuro. Passando na frente da suburbana, vocês já vão conseguir ver dentro da de Tatu também. Eu sou de direita, do lado da Munation, eu tenho a de Tatu aí, cuidado. Tá new? Oh, ele está chorando porque tu é DM. Ele acha que você vai caçar ele de novo, clipe. Ai, carai, bugou aqui, cara. Começou a andar sozinho. O Sniper está dando cobertura. A Munation não tem como ter visão de dentro. Tá? Tá bom. E aí, carai. Tá? Amém. E ele tá chorando, né? Tá minimamente suspeito. Pô, vocês falaram que ele não tá dentro de nenhuma das lojas? Só se ele tiver nojinha lá embaixo. Ele não é nem louco de tentar no helicóptero. O helicóptero tá na minha mira. É, embaixo ali eu não tenho visão. A menos que eu desça. Pra descer desse morro aqui é complicado. Falando para ele. Acho que ele tá no campinho. Isso aí, a gente não lê, viu? Ah, é verdade. Foi mal. Olha, querendo ou não, esse mecânico aí já tá a madrugada inteira vindo atrás da polícia, enchendo o saco. Só se ele viu o nosso helicóptero, ele vem fazer graça, filho. E a gente veio pelo morro também, por um pedaço. Não tinha nem como. Suspeito, mas... Vocês já viram tudo aí? Parece que tá limpo. É, é verdade. Tem silenciador esse sniper? Não tem silenciador lá no meu carro. Não, mas esse sniper aqui é pesado, não tem como colocar. Não tenho que silenciar essa porra, não. Pegar o motor inteiro do carro pra silenciar, não é só o silenciador, não. Não tem como. Mas eu já vi as versões da barra de silenciada. Não é que ela é silenciada, não dá pra escutar de onde eu tiro o veio. O que ela tem é dispersor de chamas. O que tem equipado não. Eu tô com a mesma vontade, só que de sniper. A gente sabe que ele pode estar escondido em alguma moita. Acho que esse cara não tá aqui não, hein. Também tô achando. Nossa, que ódio, véi. Meu PC tá muito lagado, véi. Até o som do jogo tá travando. Eu tô voltando aqui pro helicóptero. Essas amarelas, consigo, eu tenho visão dos telhados. Eu já tava olhando, não tinha nada. Sem movimento, ninguém. Ponte, ponte, não. Eu tava vendo quando você tava aqui. É, não dá pra ver. Ah, agora eu tô vendo você. Mas é que tem uma árvore na frente aqui do caminho. Também não dá pra ver a estrada inteira. Tô escutando o helicóptero. Ainda não, eu vou subir um pouquinho e morro pra ver. Amém. Sem visual do helicóptero. Eu já abordei ele várias vezes, no RG dele. Qual que é o nome que tá no RG dele? Neto Nubang. Primeiro nome Neto, sobrenome Nubang. Beleza. Eu abordei ele hoje e vi o RG dele. Tranquilo, não se dá no helicópter? Ai, carai. Tchau. 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 O DLC aí vai que tá em mim aqui, ó. Ah, eu pensei Você viu alguma coisa? Não É porque pra mim saiu bugado Saiu de ponta cabeça, de repente Vixe, pra mim O helicóptero ficou de ponta cabeça, tá ligado? Tipo, como se algum prop tivesse Lançado a gente longe Aí a gente botou Uau Tem um iate ali? Aquele iate já fica por ali Ou é de algum player, será? Dá um passadinho ali antes Só de... Suspeito da favela Suspeito da favela Lá é muito pra esconder Você tava lá no campinho, eu tenho certeza Pelo campinho já não acho Mais certeza que na favela Muito lugar pra se esconder lá, pô É, pra entrar na favela a gente ia ter que incursionar, né? Dá pra ficar vendo volta de águia só não Se a gente ver o indivíduo e abordar ele e ver o RG, a gente pode prender? Pelo RG, ué? Pelo RG é o nome dele? Mas abordou ele hoje A gente... A gente já tinha abordado ele antes, entendeu? Abordou eu, o Gabriel e o Berlim Aí eu, o RG dele Pode descer? Sim Tô guardando aqui É Dá um tiro pra cima aqui, só de sacanagem Posso? Perto assim? Não Não tem graça não Será que vai dizer que pá? Vou tirar não Não pensa não Você morreu Não, colete full? Sim Rapaz, gostei desse brinquedo, mano Cara, como que eu faço pra usar isso aqui? E como que eu faço? É, mano, eu quero ficar mais um pouco de PM Porque você mesmo falou que era bom Com certeza não Já comentei que eu já servi? Já Fiz só o ano que eles pedem pra voltar a trabalhar Mas acabou que não funcionou Na época eu ia me mudar lá pros Estados Unidos Só que não deu muito certo Obrigado 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 Obrigado